Como é bonito estender-se no verão As cortinas do sertão Na varanda das manhãs Deixar entrar pedaços de madrugada E sobre a coxa azulada Dorme calma no irmão Cheio de relva Trás de milhares a mança Que nos faz sentir criança A embalar milhões de milímetros A relva esconde As loucinhas orvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juridima Progadeira da poesta Com seu vento abre a festa Revoando toda a selva O rio manso Calda-louso se agita Parecendo a chave unida A terra cheia de relva O sol vermelho se esquenta E aparece O receldo agradece Pelos ninhos que abrigou Botões de ouro Se desprendem dos seus gatos São as gotas de ovo De uma noite que passou Cheio de relva Trás do campo A brisa mança Que nos faz sentir criança A embalar milhões de milímetros A relva esconde As florzinhas orvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juridima Madrugadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda a selva O rio manso Calda-louso se agita Parecendo a chave unida A terra cheia de relva O rio manso Calda-louso se agita Parecendo a chave unida A terra cheia de relva Calda-louso se agita 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 Calda-louso se agita